Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Na quarta-feira, 15 de fevereiro, ocorrerá a missa em homenagem à Nossa Senhora da Estrada. A missa será realizada às 8 horas da noite pelo padre Germano, da Pastoral da Rodoviária, no posto Alegria, localizado na esquina de Tapes. A missa, já tradicional na região, reúne diversos motoristas que vão à procura de mais proteção nas estradas que estão cada vez mais violentas. A missa, já tradicional na região, reúne diversos motoristas que vão à procura de mais proteção nas estradas que estão cada vez mais violentas.